Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui no 9 hoje para montar uma aula de pilates e uma aula de alongamento para vocês. Então o material que a gente vai utilizar hoje é uma toalha e um colchonete. Vamos lá? Música 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 Oi gente! Passei a primeira sequência de alongamento, agora nós vamos para a segunda sequência. Os movimentos são em pé. Música 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 Música